Sexto clássico rei desta temporada 2022, sexto e último, né? Já que a BC vai jogar a Série C e o América a Série D. Vem pra cobrança o Alisson, ele e Filipinho, vamos ver quem vem pra batida. São cinco jogadores na área e o Alisson bateu direto, fechada, a bola pro gol! Gol! É do ABC! E na bola parada, um jogo difícil, um jogo truncado, o ABC só havia conseguido dar um chute a gol. E numa sequência de escanteio, o Alisson cobrou, sacudiu lá pro meio da área da equipe do América. Sai vibrando o Marquinhos, vamos ver a repetição do lance, a bola parece que desviou ali no camisa 30 do ABC. Olha a repetição do lance, Marquinhos, camisa 30 desviando pro fundo do gol. Aos 28 minutos do primeiro tempo, o ABC Futebol Clube larga na frente na decisão do campeonato Nota Potiguar Bruna Araújo. Um grande duelo no frasqueirão, o Filipinho tá ajoelhado. Vai o Alisson pra cobrança, o camisa de número 11, partiu o Alisson pro gol! 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 É do ABC o Alisson! Chama a sua torcida, ele que é considerado por muitos o maior ídolo da história do ABC, o Alisson. Em cobrança de penal com a perna direita, muita firmeza, o goleiro Bruno foi bem na bola. Mas ela passou inapelável no canto direito, baixo do goleiro americano. Aos 25 minutos do segundo jogado, o Zé o Super Clássico requebrando o recorde no YouTube. A bola vem cruzada, o desvinho pro gol! 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 É do ABC, Jefinho! Na cobrança de escanteio mortal do ABC, o Alisson sempre muito bem nas cobranças. Jefinho, ele que foi contestado ao longo do campeonato, mas que conhece os caminhos do gol. Na cobrança de escanteio, olha só a bola desviada, Jefinho foi lá no terceiro andar pra desviar a bola pro gol. Gol! Mais uma vez por outro ângulo, a bola mais uma vez resvala no Lucas Rex e vai morrer no canto. Aliás, no fundo das redes da equipe do América, matando o goleiro Bruno. Agora três pro ABC, dois para o América. Elvin pela ponta, encara o marcador, a bola vem cruzada, o desvio do Fábio Lima pro gol! Gol! É do ABC, Fábio Lima! Em bola trabalhada pelo Kelvin, foi a dupla que comandou as ações ofensivas do ABC ao longo do campeonato. Kelvin pela ponta direita, fez o cruzamento e ele, Fábio Lima, pra mandar pro fundo do gol. Pra colocar o ABC com dois de vantagem aos 45 do segundo tempo. Fábio Lima, quatro pro ABC, dois pro América. Bruno Araújo, essa dupla desmonta grandes defesas como fez mais uma vez, Bruno. Não tenha dúvida, Diego, o Kelvin, o grande nome da decisão do campeonato estadual pelos dois gols na primeira partida, pelo passe nessa segunda e pela dor de cabeça que causou na defesa do América durante esses 180 minutos.